Maringá vai entrar em pânico, agressivo e sound, apresenta, apresenta, uma das festas mais esperadas do ano está de volta, completando uma década de sucesso, décima edição festa do pânico, de volta às suas origens no CTG em Maringá, décima festa do pânico, o maior rural com os melhores BJ's e carros de som automotivo já visto em todo o Paraná, o dia 14 de novembro, véspera de feriado, às 22 horas no CTG em Maringá, e mais, um super trio elétrico, com uma mega iluminação e um super tela, e atenção, carros com som acima de dois alto-falantes, de 12 e 4 cornetas. O motorista e o carrão não pagarão. E atenção, os 300 convites antecipados ganharão um copo personalizado da festa. Pontos de vendas Top Glass, Center VIP, TNT Alto-Falantes, My Friend Sound, Ed Sounder, Valfilme, D6 Audio System, Casa do Sol, Frajola Sol, e 3 Matos, décima festa do pânico, o dia 14 de novembro, véspera de feriado, às 22 horas no CTG em Maringá. No CTG em Maringá. Realização Tiago Eventos Tour 2012 E Dazi E Dazi